Aleluia, 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 aleluia. Porque vimos e ouvimos Nossas mãos notamos O vejo da vida A verdadeira luz Responde seu entre nós E na vida eterna Que houve e crê e socorros Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco E esteja convosco A aprovação da Evangelha de Jesus Cristo segundo João Glória a Deus Naquele tempo, disse Jesus a seus ensinos Não perturbeis o vosso coração Tenha fé em Deus Tenha fé em mim também Na casa do meu Pai Há muitas moradas Se assim não fosse Eu vos teria ido Por preparar um lugar para vós E quando tiver ido preparado a um lugar Voltarei e vos levarei com ele Para que onde eu estiver Estejais também para nós E para onde eu vou Vós já conheceis o caminho Tomé disse a Jesus Senhor, não sabemos para o que faz Como vamos saber do caminho Jesus respondeu Eu sou o caminho A verdade Ninguém vai ao Pai Ninguém vai ao Pai Se não for Como é que tu diz Mostra-nos o Pai Não acreditais que eu estou no Pai E o que o Pai está em mim As palavras que eu vos digo Não os digo como em mim Mas é o Pai que permanecer em mim Realiza as suas obras Acreditai Eu estou no Pai E o Pai está em mim Acreditai ao menos Por causa destas mesmas obras Em verdade Em verdade Nos digo Quem é que o que está em mim Fará as obras que eu faço E fará ainda mais Mais que estas Porque eu Vou para o Pai Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Aleluia 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 É interessante Que a igreja é formada Por nós seres humanos Porém Ela é ligada E Neste guiar Deus escolhe pessoas Para poder Cuidar esta comunidade Para que lhe fale Ela não se deixe levar Por aquilo que é humano Melhor Aquilo que é a fraqueza humana E se feita Mas sempre Seja renovada E guiada Pelo Espírito Santo Que dá a graça E fazer com que ela cresça Se expanda E responda As questões atuais Sem perder A sua essência Veja, né? Que assim ocorreram Na comunidade Deventiva Comunidade Que é crescido E Fica aí O certo simul Os cristãos de origem grega Estão sendo Menos cuidados Que a de origem hebraica As ilumas Estão sendo Menos assistidas Do que as outras Qual a resposta dos discípulos? Então vou pensar E pedir a Deus Que suscite No meio de vocês Pessoas Para que possam Possamos dar Assistência Igual a todos Reza Que se escolhe As pessoas Para ajudar Na missão Então A gente também Hoje não pode esquecer Que a nossa comunidade Quando vai crescendo Quando vamos Nós nos empate Ainda na missão Vem também as dificuldades Vem também os conflitos E a gente não pode Se apavorar Em os conflitos Mas nem Lembrar Do nosso ideal O nosso ideal Não é o conflito O nosso ideal Não é O nosso conforto O nosso ideal É Ser uma igreja Servidora Então vamos escolher O nosso meio As pessoas Para servir Porque esse é o mais importante E o fundamental É que vivamos O serviço Que aprendemos Que recebeu O que era essa De Jesus Cristo Que passou sua vida Pronto a ser lindo E deixou conosco A missão Eu acho interessante Que ele Essa leitura Tem tudo a ver Com o papel das mães Não é Porque quem serve Tem que ser mesmo E servir Nas mais diversas maneiras Nas mais diversas horas Nas mais diversas Circunstâncias O senhor dizer Que ser mãe É algo assim Que exige De a gente Um esforço tremendo E Certas habilidades Que só se apeguem Com a vida Que a mãe Muitas vezes Tem que aconselhar Tem que educar Tem que ser juíza Saber jogar bem as coisas E aí com muita prudência Com amor Agora também Com muita responsabilidade Então Exige Muito equilíbrio Para exercer Essa missão Não precisa Sempre as mães Estar em comunhão Com Deus Para que possam Cumprir Esta missão Então vamos rezar E pedir a Deus Vai cada vez mais Todas as mães Possam exercer Com muito amor E caridade Essa missão Que lhes for Confiar Na segunda leitura Nós temos Um entrego Fundamental Para nossas vidas Aquele que for Esquecido Aquele que for Rejeitado Aquele que for Condenado A cruz É o excesso Das nossas vidas Então Jesus É essa pedra Fundamental Na construção Da igreja Nós somos Igreja de Deus Mas nós somos Igreja Quando temos O excesso Jesus Cristo Se não A nossa construção Será então E Para aqueles Que não acreditam Jesus Cristo Não é a pedra Principal do excesso Mas é uma pedra De propício Porque ele fala As palavras De Jesus Dos sete donos Nos orientam E nos ensinam Um novo A vida Aí a gente poderia Se perguntar Será que Jesus Cristo É a essência Da minha vida Será que Tudo que eu faço Tem um bom Fundamento Ele Será que Eu estou Susjeitado Ele Será que De fato Até a minha vida Pastorada A minha missão Tem um Fundamento De Jesus Cristo Ou eu quero Fazer as coisas Das minhas maneiras Será que Eu sigo Dos passos Do mestre Jesus Ou quero Como eu quero Então Se eu quero As coisas Do jeito que eu quero Das minhas ideias Que eu caia Nessa pedra de Preocupência E se levante E entender Que é necessário Fazer a vontade De ele E ele dizia Que a gente Não fica preocupado Por isso Não fica preocupado Nem agitado Nem angustiado Mas Tenha fé De ele Confie sempre De ele Em meio De dificuldades As regulações Da missão É necessário Confiar Na senhora Então é isso Que ele dá Como conselho Comunidade Ele vai para o Pai Mas aconselha Comunidade Que continue Que ele fez o seu percurso Brilhantemente Maravilhosamente E foi para o Pai E agora É a nossa vez E também Fazer o nosso percurso Rumo aos céus E o caminho Para seguir ao céu Qual é? Jesus Ele é o caminho A verdade E a vida Então somos convidados A olhar o seu exemplo As suas atitudes E buscar Como responder a ele E buscar Fazer aquilo Que o nosso mestre E Senhor Fez E assim Viveremos A vida eterna Então Não tem outra Não é? Nós temos que ter Uma vida De contemplação Dessas escrituras De comunhão Dessas eucaristia De intimidade Com Deus Para que possamos Cada vez mais Configurar As nossas ações As ações Do Cristo É interessante Que Jesus Estão com os discípulos Vai ter uma patequese Eles ainda não entendem Direito E perguntam Senhor Qual é o caminho? Só eu É novo Eu sou o irmão Mais velho Já cheguei Para a minha meta E agora Eu vou vocês Fazerem a meta De vocês Aí então Vem a pergunta De filha Senhor Mostra-nos o Pai E estudar Jesus disse Como? Há tanto tempo Deus estou com vocês E vocês vão me ver Porque quem me veria o Pai Me conhecer É conhecer o Pai Jesus disse Que eu sou da terra Tudo o que ele aprendeu Do seu Pai Então as palavras De Jesus São as palavras Do seu Pai O bem que Jesus faz É o bem que Deus faz O amor que está rindo A atenção Cuidado O que Jesus tem Para todos os irmãos É a ação De Deus na terra Ele pede Que nós façamos A mesma coisa Quem me vai deixar E comer um comigo Quem é que está de mim Fará Obras Bem maiores Do que a minha Então eu já fiz Essas obras Curei Salvei E prossegui Da alegria As pessoas E agora Quem tem fé Tem que dar continuidade Para que a obra Seja maior Então A gente Entende o recurso De realização Campeada Entende aquilo Que fez os discípulos Mas não podemos Ficar preparados Aqui no Pai Nós temos que Ir além E dar continuidade A mensagem de Jesus Continuando A fazer o bem Que ele fez Para que a igreja Possa se expandir E cada vez mais As pessoas Tenham fé E vivam na sua vida Com o províncio cristiano E a gente Não pode esquecer Que essa missão E evangelizar De anunciar A palavra de Deus É uma missão Nossa Mas nós fazemos Em comunhão Também Com a igreja Excelente Daí O que aconteceu Se aonde No centenário Nossa Senhora De Fátima E o exército Choque Para a humanidade A aparição de Fátima Acorreu justamente No tempo em que Se fazia transição Entre a Idade Média E a Modernidade E na Modernidade A fé Estava sendo legada O homem pensava Que podia fazer tudo Na transição Também nós tínhamos A segunda guerra mundial E qual era a missão De Fátima Rezem Para quem Alcança Então Maria Quer alertar A humanidade Logicamente Naturalmente Guiada com Deus Que é necessário Que a gente Não fique limitado Nossa razão Ao conhecimento Científico Porque De fato Nós não vamos Muito longe Porque o conhecimento Científico Produziu muitas Desgraças Para a humanidade Aí a gente Lembra Por exemplo As bombas De Hiroshini Na Gazap Lembra De todas As coisas Mãos Que o mal No homem Faz Sem se guiar Por Deus Então é necessário A vida de oração A vida de intimidade Com Deus Para que o nosso agir Não seja um agir mortal Mas eles vão agir Em serviço Da vida E Maria A gente lembra isso E é interessante Que as mães também A gente lembra isso Constantemente Né Os pede para rezar Ava que Deus Então reze Primeiro Vem aqui Rezar Né As mães nos ensinam Também a rezar E nos ensinam Que é necessário Agir com a razão Mas também com paz Que a vida da mãe É uma vida marcada Pelo amor Né Eu lembro de uma amiga Quer dizer assim Que ser mãe É ter nove meses De espera E o resto da vida De loucura Né A gente fica assim Impressionado Com alguns relatos Das mães Que vem falando comigo Assim Fala na hora Para o meio de noite E eu disse Por quê? Porque meu filho Estava na festa Puxa Tem o filho Na festa E tem o filho Que ele está Sem poder dormir Não é Então Esse coração Tem uma A gente se acorda Com a irmã Incondicional Que ele pode Se preocupar Com o filho E mais do que ele fez Que quer ter essa intimidade Essa proximidade Com ele Então rezeimos Um dos nossos mulheres Maravilhosos Que recebem o de Deus A graça De poder Gerar a vida A gente lembra Que também A nossa comunidade Mas é muito bonito De neve De neve Não tem uma maternidade biológica Mas é pão E de muita gente Esse que vive Uma terra E também existe Em nós homens E tantas outras pessoas Que não Trabalham a vida Do seu ventre Mas sabem viver A maternidade Então é exato Para que essa maternidade Sempre presente Em nossas vidas E nós busquemos Como nossas mães Cuidar De lá Muitos de tudo E que Maria Santíssima Mãe de todos nós Que seja Para aquele recurso Fazer a nossa trajetória Rumo ao céu Vendo como média Caminho E verdade Jesus Amém? Amém